Um grupo de manifestantes se concentrou ao longo da tarde ali no bairro chamado Sudoeste, onde fica o prédio que mora a namorada de José de Seu, ele tem uma filha, que moram nessa região, aqui em Brasília, nesse prédio. E um grupo de manifestantes que agora, por volta de 9h30, quando ele chegou, já chegava um grupo de 150 pessoas, mais ou menos, de acordo com a Polícia Militar. Esse grupo de manifestantes tinha faixas, gritava, fazia protestos, até ele teve que descer escontado do carro pelos policiais, sob xingamentos, muito protesto. Conseguiu entrar no prédio onde vai ficar aqui em Brasília José de Seu. Então, uma chegada bastante conturbada, esse grupo de manifestantes ficou concentrado em frente ao prédio aqui em Brasília por horas. Eles inflaram um boneco, estenderam faixas, fizeram bastante barulho. Nos apartamentos teve gente batendo panela. Então, chega em Brasília José de Seu, sob protestos da população. Ele conseguiu entrar no prédio depois que o carro deu várias voltas. O motorista teve que dar várias voltas para conseguir acessar a garagem que estava fechada por manifestantes aqui em Brasília, na chegada a esse prédio que fica em uma área nobre da capital federal. No tempo, ele aguarda uma decisão definitiva da justiça com relação a uma condenação. Em primeira instância, do juiz Sérgio Moro, a qual ele recorreu. Então, ele já foi condenado por três crimes, corrupção passiva, lavagem do dinheiro, e foi condenado a mais de 30 anos.